Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a aula magna da turma 4 do mestrado profissional em enfermagem na atenção primária saúde, relativa ao edital do acordo CAPS-COFEM. Nós temos hoje como tema central a importância da formação qualificada em sistematização da assistência em enfermagem e processo de enfermagem para o avanço profissional, que vai ser proferida pela nossa convidada, professora doutora Rosemary Ferreira Santana, que é coordenadora do programa do mestrado profissional em enfermagem assistencial na Universidade Federal Fluminense. Vice-coordenadora também da rede de pesquisa em processo de enfermagem, a REP, e pesquisadora do CNPq. Então, gostaria primeiramente de agradecer a presença da professora Rosemary, que tão gentilmente recebeu o nosso convite, né, para estar aqui nesse momento, inaugurando, então, as atividades dessa turma do acordo CAPS-COFEM, que iniciou suas atividades, então, no segundo semestre desse ano. Professora Rosemary, então, eu passo a palavra para você agora, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco agora. Boa tarde, né, nesse, já, fim do terceiro turno para muitas, né, que estão aí terminando o semestre, começando, então, queria agradecer a Denise e a todo o programa da UDESC, pela confiança de estar com vocês nessa aula magna de abertura de semestre, de um edital tão importante, né? Eu posso compartilhar, então, a tela? Pode, ok. Então, é... Queria dar as boas-vindas aos alunos, né, que conseguiram passar no edital do acordo CAPS-COFEM, a importância desse edital. Eu vou tentar trazer ao pouco, ao longo da fala, para que os alunos, se vocês puderem se identificar no chat, quem é o aluno que está nesse edital e o nome, porque, assim, eu vou dialogar muito para vocês que eu pensei nessa apresentação, muito para os alunos, porque muitos não entendem, e eu estou no programa, a importância de ser financiado e a relevância e o papel de liderança que vocês estão desenvolvendo. Então, é... O tema foi a importância da formação qualificada em SAI, processo de enfermagem para avanço profissional, aqui tem um link do meu ORCID, ORCAID, se vocês quiserem ter acesso. Eu queria agradecer a todo o corpo docente, eu estive, o ano passado, pela primeira vez em Chapecó, e foi um prazer conhecer, no evento de SAI, foi um prazer conhecer todo o corpo docente. Espero estar de novo, novamente, em breve, com vocês presencialmente. Os objetivos, então, né? A formação qualificada em mestrado profissional. Então, o que seria uma formação qualificada em mestrado profissional? Então, começar trabalhando com esse objetivo, a SAI, o processo de enfermagem, e a engrenagem disso, que é o avanço profissional e a prática avançada. Então, vou tentar colocar o que é cada coisa, e como que isso se articula, e por isso a relevância de ser financiado por esse projeto Capes Cofen. O que é o mestrado profissional? Então, vocês hoje que estão entrando no mestrado, vocês precisam entender qual a posição e os objetivos que a Capes pensa nesse âmbito de aperfeiçoamento. Então, são objetivos do curso de mestrado e doutorados profissionais, que é o último, o quinto, né? Específico doutorado profissional, capacitar profissionais qualificados para práticas avançadas, inovadoras e transformadoras de quê? Dos processos de trabalho, visando atender as demandas sociais, econômicas e organizações de diversos setores da economia. Então, aqui nesse trecho, tem a questão de o que eu preciso, no mestrado profissional, formar pessoas qualificadas e que atendam as demandas da sociedade. Então, é um impacto. Então, tem duas coisas envolvidas aí. Tanto a formação, quanto o impacto dessa formação para a sociedade. Então, muitas vezes, enquanto nós estamos nesse processo do mestrado profissional, nos preocupamos muito com o produto. Enquanto um produto de artigo, um produto de tese, de dissertação, e a formação para atender a demanda social, ainda não está tão atrelada em nossos currículos. E é um pouco sobre isso que a gente, que nós, que eu vou tentar defender com vocês. e gostaria muito que vocês pudessem dialogar conosco. Transferir conhecimento para a sociedade de forma a atender as demandas sociais e econômicas. Isso também é impacto. Então, eu preciso que o mestrado profissional atenda a realidade da região, do nacional e regional. Contribuir para agregar conhecimento de forma a impulsionar o aumento da produtividade de empresas, organizações públicas e privadas. Então, eu preciso que esses projetos impulsione a implantação do processo da gestão de enfermagem nesses cenários. E atentar aos processos e procedimentos de inovação, seja atividades industriais geradoras de produto, seja quanto a organização de serviços públicos ou privados. Então, o mestrado profissional, ele tem tanta questão de formar pessoas que vão mudar a realidade, quanto de desenvolver produtos. E o doutor, o que é o doutorado profissional, e sempre um programa tem que ter a perspectiva de se capacitar, fortalecer, para pedir uma PCN ou de doutorado profissional, caracterizado pela autonomia, pela capacidade de geração e transferência de tecnologias e conhecimentos inovadores para soluções inéditas e problemas de alta complexidade em seu campo de atuação. Em outros países, o doutorado profissional, ele já se consolidou de modo que não tem mais o mestrado profissional. Então, esse também é um caminho para o futuro. Bom, dentro da finalidade do edital CAPES, ele trata de apoiar programas de pós-graduação profissional, visando o quê? A formação de recursos humanos altamente especializados, que é o nosso primeiro tópico lá do objetivo de conversa. O que seria um recurso humano altamente especializado hoje? Essa é uma pergunta que cada docente precisa colocar. Se eu preciso formar um aluno e mestrado profissional que faça diferença e traga mudanças para a prática, ou que seja um profissional que seja capaz de desenvolver uma pesquisa? Qual é essa formação altamente especializada que esperamos no mestrado profissional? Então, a cooperação técnica científica e desenvolvimento de pesquisas, com foco em quê? Na sistematização e gestão enfermária. E aí, nós temos a primeira grande questão, que é qual a diferença, então, e nós estamos com tudo muito fresco na cabeça, tinha vários colegas no Sinadem e Senadem, a Cátia foi uma das organizadoras, com a diretoria, a Carla, da Cursiste, outros colegas, e foi a todo momento, dentro das conferências do Sinadem, foi um mergulho, foi muito positivo o evento, a todo momento foi colocado o quanto nós precisamos rever essas definições e as diferenças entre sistematização da assistência de enfermagem, que é um termo brasileiro, e aí nós precisamos entender a origem desse conceito e por que ele existiu, e a diferença e a distinção de processos de enfermagem para a metodologia da assistência de enfermagem e sistemas de linguagem padronizada. São quatro coisas diferentes. E se eu consigo formar essa formação altamente especializada desses profissionais do mestrado profissional capazes de entender essa diferença, eu já fiz uma alta formação de recursos humanos, porque nós temos hoje como um grande empecilho para a implementação de uma prática autônoma da profissão a dificuldade em entender a conjuntura desses conceitos. Então, nesse artigo, eu venho tratando um pouco sobre essa diferenciação, é um editorial, é curto e simples, mas tem as referências principais e já aponta para uma discussão da diferença dessas quatro temáticas. E o próprio edital coloca sistematização e SAI, né? SAI e gestão. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Qual a questão que é colocada? O processo de enfermagem, segundo a resolução 358, e nós precisamos entender isso, que hoje é a resolução que está em vigor em nosso país, a 358 de 2009 do COFEM, e o mestrando precisa ter essa resolução bem depurada, e o curso precisa garantir atividades extras de formação em processo de enfermagem, e a maioria dos programas, eles colocaram disciplinas de processo de enfermagem para que esses alunos saiam altamente especializados em processo de enfermagem, e diferenciando de SAI e de sistemas de linguagem patronizada, que é importante entender que são cinco fases que estão nessa resolução, mas nós podemos fazer em três fases, como o sistema OPT, que é de resultados, né? O prognóstico e a terapêutica. Então, há outras formas de fazer o processo de enfermagem também, e que garantem que, independente do formato das fases do processo de enfermagem, que o processo de enfermagem seja uma tomada de decisão clínica, aonde tem os três elementos principais, que sejam diagnóstico, intervenções e resultados de enfermagem. O assessment, que pode ser tanto na fase do histórico, quanto na fase dos resultados, ele está inerente à atividade de investigação, e o planejamento a todos esses elementos. Então, a gente precisa trazer nas disciplinas a tomada de decisão clínica, o raciocínio diagnóstico. E, por exemplo, vocês que têm um mestrado específico em atenção primária, ter disciplinas de programas de atenção básica que direcionem o enfermeiro a tomada de decisão é essencial. Nós temos ensaiado isso no mestrado profissional, de ter disciplinas de prática avançada em insuficiência cardíaca, processo de enfermagem avançada em gerontologia, processo de enfermagem em criança, para que esses alunos saiam formados no processo de enfermagem nessa área específica. Isso pode ser feito também na atenção primária. Então, eu posso colocar que a sistema de linguagem padronizada seria a construção de um histórico por domínios ou pela teoria de enfermagem, o diagnóstico, a NANDA ou a CIP, no planejamento, estabelecer prioridades, como que eu estabeleço, se eu vou usar a NOC, se eu vou usar a CIP, como que eu avalio os resultados. Na implementação, a NIC, a CIP, como que se articula as técnicas aos POPs. Será que fazer um POP, ter um protocolo, garante a implementação desse cuidado na prática? Esses são os desafios da pesquisa de implementação e do desenvolvimento de produtos, que eu vou falar um pouco mais à frente. Ou a avaliação, novamente, usando a NOC ou a CIP. Então, esses outros quadradinhos que estão aqui, ao redor do processo de enfermagem, é a interlocução do sistema de linguagem padronizado, que é outro conceito, que é diferente do processo em si. Mas qual a diferença de fazer processo de enfermagem com ou sem sistema de linguagem padronizado? Isso é uma pergunta que eu vou falar em seguida. E tudo isso, como está na resolução, ou seja, a organização das pessoas, a organização dos materiais, a organização de todo o serviço de enfermagem, que é gestão, é a sistematização da CIP. Então, se no programa vocês não diferenciarem a questão do que é clínico, do processo, da sistema de linguagem, do assessment, dos protocolos, da questão da operacionalização, é difícil consolidar a inclusão das duas linhas no edital. Então, o primeiro a parar de arestas é entender essa definição e na constituições das linhas, já que vocês têm uma mais de cuidado, que enfocaria essa parte, e uma linha de gestão que enfocaria essa parte. Então, esse é um primeiro ponto. porque nessa formação e mestrado profissional, ela está muito associada em outros países à questão da prática avançada de enfermagem. O que seria uma prática avançada de enfermagem? O enfermeiro de prática avançada é profissional, é um profissional com base de conhecimento especializado, com habilidades complexas de tomada de decisão. Então, qual é o enfoque das disciplinas? Ensinar esse enfermeiro a tomar decisões, seja decisões gerenciais, seja decisões clínicas. E muitos dos nossos currículos ainda estão enfocados no desenvolvimento metodológico, porque nós viemos de uma formação acadêmica. Então, a competência clínica para a prática expandida, que são características moldadas do país que ele é credenciado. Então, o grau de mestrado é recomendado para o nível inicial. Em muitos países, quem molda essa licença é o próprio conselho, as organizações. E por isso o interesse do conselho de enfermagem na formação profissional. Quem regula é o ICN. Então, a CAPES e o conselho fizeram esse financiamento, porque há um interesse na formação das práticas avançadas. A OMS tem um consórcio para a prática avançada das Américas Latinas. E quem tem esse consórcio com a OMS é o Conselho Federal de Firmagem. E o financiamento e mestrado profissional é o nível requerido. Então, por isso o interesse do conselho nesse tipo de formação. Então, a gente precisa entender isso também. A aplicação de uma gama ampliada de competências da área clínica especializada da disciplina da enfermagem centrada em quem? No paciente. Para melhorar os resultados de saúde individuais e de população. Então, por isso, é necessário que tanto o impacto curricular de formação quanto o de impacto sendo centrada na clínica. E é isso que nós precisamos começar a refletir se estamos com projetos e com grau de formação pautado na alta especialidade clínica dos nossos alunos. E isso tem tudo a ver com o conceito de Miller, Stauber e as outras autoras que são alunas e formadoras também de todo um contexto da sexta geração do processo de enfermagem. Quando eu estava fazendo a apresentação eu falei assim nossa, esse tema é tão complexo e eu tenho que falar em 40 minutos, né? Mas fica a questão aqui da necessidade já da dica que a professora Kátia é da REP da Rede de Pesquisa e Processo de Enfermagem que terá uma disciplina só em rede e terão cinco ou três vagas ainda está para decidir para todo o Brasil. E lá nós vamos tratar das gerações do processo de enfermagem. Então, para entender esse conceito é importante entender as gerações do processo de enfermagem. O processo de enfermagem avançado é uma forma específica do tradicional processo de enfermagem. Porém, consiste em ferramentas de avaliações válidas e definidas com conceitos válidos de que? De diagnósticos de enfermagem, intervenções de enfermagem e resultados de enfermagem que foi o que eu falei dos três elementos da prática de enfermagem que estão enraizados em quem? na base científica então é prática baseada em evidência e nas classificações nas classificações então pode ser CIP, NANDA, NIC, NOPE então aproximar o conceito da formação de prática avançada de enfermagem de processo de enfermagem avançada no mestrado profissional parece razoável. E aí nós temos esse modelo que é de um artigo da professora Aline Vitor é um editorial também mas que ela traz essa figura explicita da articulação da formação profissional que é o da prática avançada com os estudos de prática baseada em evidência com o processo de enfermagem então aqui eu teria que ter estudos de melhoria de qualidade de implementação que eu vou falar um pouco mais à frente que nós precisamos aproximar mais e que ainda estamos muito centrados em estudos de desenvolvimento de produtos e pouco de implementação e é esse tipo de estudo que pode trazer translação do conhecimento e formação de profissionais capazes de incorporar pesquisa em sua prática do aprimoramento de taxonomias e da decisão da disciplina ou seja enfocar em profissionais na teoria de enfermagem mas o foco disso é formar profissionais capazes de tomar decisões então eu vou dar exemplos o que é isso tomar decisões num currículo de mestrado profissional bom numa formação em pós-graduação com especificidade na formação profissional eu tenho e aí eu tenho algumas a escolha da enfermagem é ter uma carreira técnica de enfermagem nós temos o técnico é de dois anos o enfermeiro de cinco anos e depois ele pode fazer uma formação então nós temos três níveis técnico o graduado que é o bacharelado o licenciado que é uma especialidade hoje e depois ele pode fazer estricto estricto e lato senso no entanto nós não temos diferenciação salarial ou seja eu não não tenho ainda regulado que só pode trabalhar na neonatologia quem tem especialidade é indicado mas ainda não é licenciado como em outros países ou mesmo assim a licenciado quem tem mestrado profissional o que faria de diferente do mestrado acadêmico nós sabemos que esse esse profissional atuaria na pesquisa e na aula de graduação no entanto ainda não está claro a licença e a diferenciação porque esse ainda mestrado doutor profissional a gente ainda não tem nenhum doutorado profissional formado mas a gente sabe que quem fez mestrado profissional pode fazer um doutorado acadêmico e dar aulas e tanto é que nós temos visto que esse tipo de profissional tem mais perfil de passar em um concurso pela prova de aula que faz prática do que um que só tem carreira acadêmica nós temos tido esse tipo de experiência então nós precisamos entender qual seria hoje a maior carência de formação para a profissão de enfermeiro que é uma profissão altamente da prática nós somos uma profissão das ciências da saúde e como diz a professora Vilma de Carvalho com um compromisso social então nós precisamos pensar que hoje nós temos uma um caminho de maior interesse do profissional de formar pessoas para o profissional nós já temos alunos para o acadêmico e precisamos diferenciar as licenças desses atores para que não haja não haja uma um descrédito ou não haja também uma competição por isso a necessidade de discussão profunda dessa diferenciação portanto seria pergunto para vocês para vocês interagirem comigo para vocês qual a diferença do mestrado profissional e da academia qual a diferença qual o diferencial da formação dos mestrados e doutorados profissionais hoje se analisássemos os currículos de um e de outro qual seria a distinção como implementar na prática as mudanças necessárias para essa diferenciação e como aplicar os conhecimentos teóricos na prática os produzidos de um programa para outro eu não sei se essas reflexões já passaram pela cabeça de vocês que estão conosco e o que vocês têm de reflexões sobre elas então uma grande distinção que foi proposta foi de que os produtos seriam a diferença de um programa acadêmico de um profissional qual seria o embasamento de produtos tecnologia estudos metodológicos e sua grande é sua grande maioria ele tem uma questão da generalidade ele quer tem a necessidade de desenvolver produtos que possam ser aplicados em outros cenários no entanto tem o contexto porque muitas vezes ele para ser produzido numa generalidade eu preciso de fazer estudos metodológicos que não vão adequar todos os contextos então procura validade e estão focados na revisão então a prática baseada em evidência ela é uma realidade aqui nesse paradigma e no paradigma da implementação onde eu tenho a ciência da implementação que seria estudos de mudança e de melhoria da qualidade concentrados numa análise SPC e com múltiplas abordagens de pesquisas para a implementação então entender essas duas diferenças é um ponto de partida será que o foco do mestrado é desenvolver produtos para a prática ou implementar produtos para a prática quando se trata isso que vocês mestrado mestrandos precisam se perguntar em qual desses paradigmas eu estou quando vocês serão avaliados e nesse extrato agora a gente já vai passar para o próximo quadril que tem a divisão do T1 T2 e T3 de quales vocês vão ouvir isso muito viu alunos quais são quales ainda não tem quales de artigos quales produção técnico seu produto está baseado em qual quales já estou introduzindo o tema para vocês sejam bem vindos ao mundo do mestrado profissional então eu tenho essa divisão em T1 T2 e T3 o T1 ele está dividido como 100 pontos e ele tem no Sucupira como desenvolvimento de produtos de técnica desenvolvimento de material didático desenvolvimento de produtos desenvolvimento de produto e de técnica e lá o tipo é tecnologia social material didático material e protocolos processo tecnologia produto e material não patenteado desenvolver uma patente 100 pontos é super difícil mas nossa seria um grande software aplicativo também vale 100 pontos desenvolvimento de produto ou técnico uma empresa organização social inovadora seria super um super produto né e 75 pontos um produto de editoração um livro um curso de formação profissional aplicado à área aqui começa por exemplo a ter uma questão de um estudo de implementação ou de um produto de implementação produto bibliográfico desenvolvimento de produto bibliográfico ou técnico tecnológico taxonomias que tem tudo a ver com edital também vale 75 pontos mas se ele tem uma abrangência e nós preenchemos vários detalhamentos dos produtos se tiver uma abrangência internacional por exemplo o novo diagnóstico na Nanda ou o novo catálogo na CIP a abrangência internacional apesar de valer 75 pontos você pontua em outra questão então nós não podemos nos centrar só na pontuação precisamos nos centrar também na abrangência e no impacto desse produto ter dois 50 pontos produto de comunicação apresentar o produto no rádio serviços técnicos relatório técnicos eventos organizados tradução isso são produtos que eu posso ter um T2 T3 desculpa T2 aqui é T3 T3 associado aos outros produtos então isso pode valer ponto duas vezes a gente pode também ter esse tipo de condição mas aqui eu estou focado lá naquela questão de desenvolvimento de produto e o que é a ciência da implementação é fazer um projeto de melhoria é fundamentalmente diferente de estudá-lo o objetivo principal de fazer melhoria é produzir melhores processos locais e resultados em vez de contribuir para novos conhecimentos então eu estou fazendo uma pesquisa onde eu não vou desenvolver um produto mas eu vou pegar o produto desenvolvido e vou implementar e avaliar se aquilo dá impacto ou não é diferente são duas coisas diferentes qual é melhor? talvez nenhum dos dois a grande questão é não focar em só um ou entender qual é o necessário para o programa e para a formação profissional no entanto nos mestrados profissionais não vão conseguir atingir o impacto se eles focarem só no desenvolvimento de produtos e nem numa formação que gere mudanças na prática porque o produto muitas vezes ele não gera de forma imediata o produto em contraste a razão para estudar a intervenção é principalmente para contribuir com o corpo de um conhecimento a vantagem sobre a eficácia e a generalização dos esforços para melhorar os cuidados de saúde então essa ciência da implementação ela quer melhorar os cuidados na prática é outro paradigma ela não quer comprovar a generalidade dos dados mas ela estuda a ciência da implementação local então eu queria indicar esse artigo essa professora Margarete Portela é brasileira é da ENSP super acessível tem vários artigos eu posso mandar depois o material para a Denise compartilhar e ela estuda com outros pesquisadores do do internacionais que estão nesse direcionamento essa foi a live que eu falo um pouco melhor sobre isso da ciência da melhoria depois se vocês quiserem eu pedi para o nosso amigo que está conosco o Afonso colocar o link da live depois se vocês quiserem guardar para assistir que eu explico um pouco melhor que já estou quase no meu tempo aqui ciência da melhoria do cuidado de saúde bases conceituais e teóricos para aplicação na melhoria do cuidado esse é o artigo também da professora Portela esse está aí todo brasileiro que ela trata que a ciência da melhoria no cuidar de saúde no Brasil precisa ter necessidade de discorrer sobre as bases conceituais e teóricas que a sustentam com foco em três temas centrais a articulação das diferentes disciplinas então aqui está toda a questão interdisciplinar para a construção de uma ciência da implementação o reconhecimento do papel do contexto e isso faz uma naturalidade com a formação profissional tem aí uma aproximação e o embasamento teórico do desenho da implementação e avaliação das intervenções então ela foca em estudos aplicados então quando se fala de diferentes disciplinas por exemplo a aplicação de métodos como design para pesquisas aplicadas o quanto nós estamos inovando aqui por exemplo para desenhar um aplicativo esse é uma metodologia adequada então tem um papel interdisciplinar de múltiplos paradigmas como o da pós-modernismo para conciliar o conhecimento da prática com a sistematização científica então vocês estão entendendo que a ciência da implementação ela está um paradigma pós-moderno que considera o conhecimento no contexto com altas metodologias como o impacto disso tão válido quanto uma generalidade de um estudo que não é aplicável e não mudou a prática então naquele outro conhecimento do embasamento ela traz a importância de teorias cognitivas educacionais motivacionais eu destaquei esse slide do artigo porque para produzir pesquisas que apontem mudanças na prática de implementação do processo de enfermagem eu preciso dessas teorias motivacionais motivar focar no papel de atitudes percepções intenções em relação ao desempenho desejado porque eu preciso que essas teorias estejam embasadas para a construção do processo de enfermagem na prática esse aqui é o marcabouço metodológico é o terceiro nível por exemplo o Paris que é um tipo de metodologia de implementação de melhoria de qualidade é super aplicável para quê? para desenhos de processo de enfermagem que evidencia a característica da intervenção protidão contextual facilitação implementação então se eu tenho por exemplo o desejo de implementar uma consulta eu vou desenhar essa intervenção ou um processo e vou testar o quanto impactou isso portanto tanto fazer quanto estudar são necessários para compreensão profunda da natureza e do impacto das intervenções bem como o possível mecanismo se eu entendo o processo de enfermagem como intervenção os meus estudos de implementação são adequados se eu entendo os estudos de processo de enfermagem quanto o desenvolvimento de um produto para depois aplicar eu estou na outro tipo de metodologia se eu entendo a gestão como necessário produzir instrumentos ou mudanças por exemplo um estudo de gestão nessa metodologia seria desenhar um modelo de implantação de sistema primary nurse para a atenção primária em gerontologia eu desenho o sistema de gestão de primary nurse e vou avaliar se traz resultados ou não esse é o modelo de implementação e eu posso fazer um desenho de desenvolvimento de produto em gestão um instrumento de avaliação de indicadores de qualidade é um produto desculpa então nos estudos de intervenção eu enfoco principalmente sobre se e por que uma intervenção funciona e não do desenvolvimento de um produto isso deve se alinhar com a justificativa e pode incluir mas não é limitado a testes formais pré-planejados da proposta teoria de que intervenções tem resultados mas esse fator contextualizado é analisado então por exemplo numa pesquisa como essa é entender o que acertou o que errou na aplicação também é um resultado de pesquisa então dito isso que é desenvolvimento de um produto que é os estudos metodológicos focando no T1 T2 T3 ou no estudo de implementação nós voltamos àquele slide principal voltamos à questão o que nós queremos produtos ou impactos ou as duas coisas e a formação onde entra será que eu estou formando para qual tipo para pessoas que saibam desenvolver produtos ou que saibam implantar produtos na prática esse é um currículo de um doutorado profissional da Flórida que eu pedi licença para a professora Jane Marie para apresentar eu ter usado ele com a licença dela da Universidade da Flórida o DNP e o PHD o currículo no DNP ele é focado em aplicações da prática avançada com conhecimento clínico avançado e aqui no PHD metodologias científicas e teorias de pesquisa os pré-requisitos são bacharelado ou mestrado mesma coisa no PHD só que aqui posso entrar o PHD direto e aqui o DNP direto também sem mestrado o crédito em horas é 70,95 no bacharelado e aqui 60 horas eu preciso fazer uma carga horária prática de mil horas comprovadas pode ser no local de trabalho ou no cenário que ela quer se candidatar o enfoque em estatística e teorias e aqui no PHD em produtos de pesquisa porque aqui ele precisa trazer um produto da pesquisa e nós estamos muito focados nisso no mestrado profissional e isso que a gente precisa distinguir de não ser somente o produto da pesquisa mas o que aquele projeto final trouxe de melhoria de qualidade e da prática baseada em evidências então pular daqui pra cá na minha avaliação e no que a gente tem estudado ela ainda tem que ser um caminho a ser alavancado no Brasil aqui traz o currículo pormenorizado o PHD tem quantitativo de pesquisa mixes métodos avanço de pesquisa dissertação focado na disciplina de pesquisa e na nursing science área de concentração no DNP que é esse aqui ela tem duas disciplinas de pesquisa aqui tem uma duas três quatro cinco seis sete oito aqui tem duas de pesquisa e as em vermelho são as de clínica Advanced Health Assessment que é e raciocínio diagnóstico então é você pensar como que eu avalio de forma avançada o adulto nurse diagnóstico e procedimento o que que eu avalio de problemas comuns dos adultos e os problemas clínicos e adultos família nurse practitioner mulher adolescente e crianças adultos mulheres adolescentes e crianças dois então eu tenho duas aqui para as próximas ciclo humano aqui eu tenho as complexidades de olhar uma família e não olhar só indivíduos e aqui como que eu faço esse cuidado da família tópicos avançados de farmacoterapia genomas e aqui eu venho falando de políticas de nurse residente todo esse processo e aqui todo o projeto dela é aplicado em ciências da melhoria bom e aí volto ao princípio da prática avançada que é o direito de diagnosticar autoridade então se nós queremos é o meu último top usar a importância do mestrado profissional para o processo de enfermagem avançada com o avanço profissional eu tenho que estar na minha processo de formação os princípios da prática avançada que é esse aluno egresso ou o aluno que está formado ele está saindo capacitado com o direito de diagnosticar autoridade para prescrever medicamento na atenção primária nós estamos focando nisso autoridade para prescrever tratamento autoridade para encaminhar pacientes a outros profissionais autoridade para internar pacientes instituições hospitalares legislação para conferir e proteger o título de enfermeiro de prática avançada que ele seja distinto e salarialmente e competências de forma então eu preciso reconhecer oficialmente esses títulos de enfermeiro aí vão ter outra visão do mestrado profissional vão querer fazer o mestrado profissional com uma outra categoria porque eles vão trabalhar para somente vão trabalhar naquela prescrição quem tiver esse título como em outros países já fazem e não é só os Estados Unidos são mais a Suécia é um da professora Maria Miller a Inglaterra Austrália e quais são as bases da EPE alto grau de autonomia profissional tudo a ver com processo de enfermagem e prática independente o enfermeiro é temos que lembrar da 358 novamente é o profissional que tem a competência para fazer o processo de enfermagem habilidades avançadas de avaliação de saúde então por isso que nós estamos no MP investindo em disciplinas optativas de práticas avançadas em avaliação de cada área em dermatologia gerontologia saúde da mulher e saúde da criança competência para decisão e raciocínio diagnóstico na formação competências clínicas avançadas reconhecidas por exemplo seria passar se a gente estivesse falando de forma bem categórica seria o mestrado com habilitando para passar a PIC entende ou o mestrado capacitando para fazer o processo de acompanhamento de tuberculose gerenciamento de casos clínica própria de casos é uma parte complexa por exemplo dos sistemas de gerenciamento hospitalar planejamento implementação avaliação de programas gestão tudo que é de gestão de programas ele é do doutorado profissional em muitos países provisão de serviço de consultoria outros profissionais e reconhecimento como primeiro contato paciente com cuidado de saúde então esse enfermeiro do mestrado profissional deveria sair com esse reconhecimento e por isso ele integraria educação pesquisa prática e gestão vi que acabou de entrar aqui a mestre Maria auxiliadora que é uma a embaixadora na associação norte-americana de prática avançada a ALP que eu sugiro que quem puder faça os eventos então aqui é só para mostrar nesse artigo também está aqui o corre-code do artigo o quanto quando pesquisou professores e alunos do DNP prático que os professores tinham menor conhecimento prático do que os alunos as habilidades dos professores dos alunos eram maiores do que o professor só que a atitude era muito parecida então será que os professores estão capacitados para dar aulas práticas então essa é outra pergunta né nós não temos muitos professores que vieram do acadêmico então uma estrutura necessária é uma preparação educacional em nível avançado reconhecimento formal dos programas aprovados e credenciados para a EPA e um sistema formal de licenciamento registro, certificação e credenciamento nós precisamos organizar enquanto entidades para isso por isso Edinalmar que bom que você está aqui e está na BEM e na diretoria nada por acaso esse aqui é um livro que nós temos usado que fala só para como construir um projeto de mestrado profissional porque nós não temos essa literatura e aqui ele fala bem dessa distinção sabe aqui ó projeto colaborativo toda a questão de um projeto de implementação depois se quiserem também posso passar e aqui ele vem falando de quais são os core como sei a questão da disciplina da diferenciação de um mestrado profissional para um acadêmico então quando você vê os papéis do qual qual a competência de você ser egresso nesse curso como que o outro colega tem que te conhecer esse livro é maravilhoso e vem falando sobre isso né então você que está entrando hoje tem um compromisso social com transformar a pesquisa em aqui são alguns exemplos de licença de empreendedor de prática avançada o nurse practitioner o oncológico o pessoal de apologia está muito mais adiantado nisso e por exemplo o nosso seria esse aqui o clinical nurse especialista e vocês seriam de família que é aquele currículo que eu apresentei lá atrás então encerrando né só para mostrar para vocês que esse artigo também tem um QR code aqui na frente aqui está o QR code o quanto os pesquisas de implementação estão à frente e o de baseada em evidência em detrimento de produtos em outros países a aplicação e a translação das evidências para a prática é a maior necessidade de conhecimento e como eles apresentam os produtos no final em projetos também em papers de implementação se nós consumirmos aquela revista da eu posso colocar aqui Journal Professional Nurse vocês vão ver que os artigos são muito de implementação ou então da da Sigma Teta Tal também se vocês lerem os artigos vocês vão entender que é esse tipo de artigo aqui é diferente dos nossos e aqui é do processo de enfermagem quando fala as relações entre o processo de enfermagem avançado e a formação avançada nesse artigo super lúcido das pesquisas das doutorandas da professora Miller ela trata que as enfermeiras sem formação avançada e as avançadas e as mestres e as que tinham treinamento em gestão quando você pegava pessoas que não tinham a formação avançada e o processo avançado você tinha uma dificuldade em diagnosticar intervir e avaliar resultados quanto mais especializados mais eram a taxa de assertividade no QDIU que é um teste que avalia o registro QDIO eu acho que a Cátia trabalhou também lá na Gaúcha mas outros colegas aqui com a professora Eneida a professora Miriam eles usam o QDIU e a Fátima ou outros estados também então aqui mostra quando você usa uma formação avançada baseado no processo de enfermagem avançado você tem no sistema PES você tem o diagnóstico a intervenção e o resultado quanto menor essa formação você vai ter somente o enfoque no P mas falta a intervenção e o resultado então isso diminui é isso que se espera de uma formação avançada que esses enfermeiros sejam capazes de fazer esse diagnóstico né completo então avaliar se esses nossos alunos estão com um QDIU melhor ou não nos locais implementados é uma boa avaliação aqui é um artigo publicado também de que é brasileiro mas foi uma colaboração entre a professora Eneida na Carla tem a professora Graziele e outros colegas com a Maria Miller que pesquisou dois centros um que usava Nanda Nicknock e outro que usava CIP e mostra a diferença do uso do sistema de linguagem padronizada no diagnóstico mas não mostra na intervenção e no resultado então eu sugiro vocês lerem também para entender a articulação em processo de enfermagem avançado e formação avançada desafios necessidade de ampliar a educação de pós-graduação em enfermagem e demonstrar o impacto da formação profissional será que a formação profissional está trazendo resultados então a gente precisa demonstrar isso a importância de debater alterações do sistema nacional de saúde que permitam que os enfermeiros atuem integralmente na assistência de enfermagem então é da autonomia profissional e desenvolver a capacidade de liderança de enfermagem para influenciar as políticas e o governo que sejam reconhecidos os as licenças de enfermagem para certas regulações então não adianta eu formar os colegas de uma forma avançada e não ter as licenças então o tempo do mestrado muitas vezes não dá para fazer pesquisas como essas de implementação muitas vezes eu desenvolvo e por isso a necessidade de doutorado profissional e não consigo completar em dois anos eu preciso enfoque no desenvolvimento ou na implementação ou do produto a partir do problema e revisão da literatura então sempre adotar os princípios da prática baseada em evidência é essencial na formação profissional e induzir nós coordenadores e colegas de mestrado profissional precisamos induzir políticas de avaliação da CAPS para mestrado profissional e regulação da prática avançada de enfermagem no Brasil acho que era isso queria indicar a todos a assistir essa série que é uma enfermeira maravilhosa de prática avançada e eu acho que fica bem claro o papel de enfermeira de prática avançada em atenção primária esse é meu contato agradecer ao conselho pelo financiamento e a CAPS e a minha universidade pela disponibilidade de estar aqui obrigada passei 10 minutos não tem problema Rosa muito obrigada pela tua fala fiz várias anotações aqui mas a gente tem alguns comentários e por enquanto uma pergunta vamos ver se chega mais alguma pergunta para ti depois eu faço uns comentários a gente tem lá uma pergunta da professora Carla se tu tem algum exemplo para ilustrar o desenvolvimento de algum produto sobre o processo de enfermagem avançada ou se tu teria algum exemplo para dar então quando se fala em processo de enfermagem avançada é o desenvolvimento de estudos que você traga validade por exemplo a um diagnóstico ou por exemplo o catálogo CIP se ele é validado clinicamente isso é um estudo de prática avançada só que a gente não dá o nome ou quando eu uso as classificações então é a união das duas coisas da validade daquele estudo clínico né se eu atestei na população e se eu adotei o sistema de linguagem padronizada ou da avaliação da qualidade do registro a gente teve vários comentários aqui Rose acho que você também está acompanhando né falando da importância da autonomia né do enfermeiro dele se reconhecer como um profissional capaz para poder desenvolver essas práticas avançadas né e aí ouvindo você falar fiquei pensando dos movimentos que a gente deve fazer também junto aos conselhos aos conselhos municipais as secretarias de saúde né aos órgãos colegiados para que a gente possa ter então o fortalecimento também de todo esse conhecimento de toda essa produção que o mestrado profissional em enfermagem proporciona né a gente tem todos os alunos são trabalhadores são do sistema único de saúde eles têm então muitas vezes o endosso na maioria das vezes cargo horário inclusive para estar também no mestrado profissional desenvolvendo essas tecnologias esses produtos se implementando mas nem sempre ele vai conseguir num tempo hábil implementar na totalidade aquelas tecnologias aqueles produtos porque a gente tem muitas mudanças na gestão né principalmente na atenção primária saúde né com mudanças de secretários de prefeituras enfim então acho que essa tua fala também mostra que a gente precisa consolidar esses caminhos de articulação do papel do enfermeiro na gestão dos serviços né uma outra um outro ponto que me chamou atenção foi essa tua pergunta ficou aqui ao martelando queremos desenvolver ou implementar os produtos ou os dois então a gente tem um tempo de 24 meses aí né um tempo que voa o que que tu poderia deixar Rose com a tua experiência aqui para os nossos estudantes para essa turma então que está iniciando né agora com esse projeto com essa indução e com esse financiamento do COFEM com relação a esse prazo aí para o desenvolvimento para a implementação a gente gostaria que fossem os dois né mas nem sempre a gente consegue às vezes até terminar o desenvolvimento do produto que dirá implementar tu como pesquisadora como uma pessoa né que tem aí uma uma bandeira e que nos anima quando a gente te ouve falar o que que tu poderia deixar de conselho aí para os nossos estudantes com relação a esse prazo esses tempos aí de desenvolvimento e implementação é eu acho ótimo essa pergunta porque ela me traz a oportunidade de de falar uma coisa muito que eu sabe de verdade se eu pudesse falar alguma coisa para os alunos é que tenham uma uma liderança sem a liderança nenhum dos dois resolve porque ele pode fazer um ótimo produto ficar engavetado ele pode fazer uma ótima projeto de mudança e se não tiver liderança ele não vai conseguir fazer nenhum dos dois e eu eu preocupo muito o quanto os nossos programas estão capacitados para formar pessoas capazes de influenciar mudanças e capazes de serem líderes nós temos colocados colocado no nosso programa a questão de ter um coaching sabe profissional nós não temos isso ou de ter um desenvolvimento de uma disciplina de desenvolvimento profissional e de carreira nós não temos nós temos no nosso programa um professor graças a Deus que é do empreendedorismo que tem essa formação mas é essencial pensar que a primeira coisa que ele deveria ser formado e eu vi isso com as colegas nessa oportunidade que eu tive na Flórida a primeira entrada dos alunos é o que é ser líder você não vai fazer nenhum projeto se não for líder eu fiquei assustada com aquilo que eu nunca tinha pensado nessa e olha que na minha graduação era todo momento falado líder aí já vem logo assim toda Denise Munari na minha cabeça vem a Lacoque na minha cabeça sabe e aí eu fiquei assim gente é mesmo ele não vai fazer nada se ele não tiver liderança se ele não for capaz de influenciar e como como se faz uma influência e nós temos uma profissão que está desarticulada politicamente que ela não acredita mais na articulação política e que está vazada de um monte de concepções de transformação então se ele faz um produto mas ele não é capaz de influenciar para colocar aquele produto em prática e ele não consegue já desde o desenvolvimento de produto articular com a gestão vender o peixe dele ser influenciador o projeto vai ficar engavetado e a gente não vai conseguir fazer em paz se ele faz um projeto de mudança mas esse projeto de mudança não inclui os atores para mudança também ele vai chegar com resultados baixos então desde a seleção nós temos que procurar pessoas que são líderes isso é também por isso que a pontuação no currículo nós temos que pontuar lá em cima a inserção a experiência a capacidade de fazer uma prova de gestão uma prova de se ele tem liderança na hora da seleção e e eu acho que isso é o principal ponto porque nós enquanto não decide qual é a função do mestrado profissional se é desenvolver produtos ou impacto e essa decisão é coletiva do que importa a profissão nós vamos ter que fazer os dois porque o produto conta na sucupira no item 2 falando enquanto coordenador a gente já decorou a proposta tem que estar coerente com 2 que é a formação tem que estar coerente com 3 que é impacto e nós não vamos ter resultados no impacto se não fizermos projetos de implementação então nós estamos naquela fase que teremos que fazer os dois mas os dois sem influência de sem influência de liderança não resolve nós temos alunos que eles foram capazes de em pouco tempo conseguir por exemplo nós tivemos uma aluna que ela fez um trabalho que era ela era de Santa Catarina é uma egressa da Universidade de Santa Catarina e ela fez um projeto de telemonitoramento para pacientes em quimioterapia e com esse projeto dela que foi de intervenção foi um estudo quase experimental ela conseguiu influenciar a importância da ligação porque foi no meio da pandemia então ela conseguiu gerar pelo trabalho dela e pela capacidade de influenciar que esse trabalho fosse incorporado à instituição e nós temos outros colegas que fizeram o mesmo estudo e não conseguiram o mesmo sucesso então e é muito da liderança sim não sei se eu respondi mas eu tenho cada dia mais me convencido dessa importância da liderança com certeza com certeza respondeu sim nós vamos ter agora no ano que vem um fórum aqui um evento internacional tu conhece o nosso evento do CONSAI a gente vai ter um evento na mesma magnitude que está inaugurando a primeira edição sobre gestão também tá então a gente tem essa preocupação também no mestrado e temos uma linha focada para os estudos de gestão e gerenciamento mas a tua fala vem bem ao encontro dos comentários que a gente teve aqui durante a tua apresentação quando você falava da autonomia do enfermeiro né então eu acho que a tua resposta vem já de incentivo também para os alunos que estão chegando não só esses da turma capiscofei mas os demais também né para todos eu acho todos os alunos de mestrado profissional em enfermagem o quanto a liderança e o quanto esse posicionamento né a busca pela autonomia é importante para que essa produção de conhecimento saia como tu falou das gavetas dos papéis e ela possa realmente reverberar e fazer alguma mudança né e melhorar a qualificação dos profissionais e a qualidade de vida das pessoas dos usuários né com os quais a gente tem esse compromisso social deixa eu ver se tem mais alguma alguma pergunta aqui mas eu acho que era isso Rosa a gente já está chegando no nosso horário gostaria de novo de te agradecer espero poder contar com você em outros momentos também agradecer a todos que participaram aqui nos ouvindo né também estamos abertos para dúvidas enfim né parcerias a gente vai deixar disponibilizada então essa no nosso canal lá da Udésica Oeste na playlist do curso do mestrado profissional em enfermagem e os certificados então vão ser enviados por e-mail daqueles que preencheram aqui no link que o Afonso colocou de participação então hoje acho que a gente não tem nem mais nenhuma pergunta nenhum comentário a gente tem também um comentário da professora Karine aqui falando então da produção que a gente tem no estado todo né sobre o núcleo de apoio à saúde da família os NASP com relação à mobilização das equipes na atenção primária também que eu acho que é um exemplo disso um pouco que você falou né Rose do quanto a gente consegue mobilizar e consegue fazer alguma interferência né nas isso é isso é puro mestrado profissional então acho que é isso pessoal muito obrigado Rose um grande abraço obrigada e nos encontramos em outros momentos em outros lives em outros momentos e espero que em breve você possa estar conosco aqui de novo nos nossos eventos do mestrado profissional aqui em enfermagem da Odessa obrigada obrigada a todos que estiveram conosco também tchau um abraço e aí tchau tchau tchau